Eu me sinto decepcionado, não diria traído, né? Traído naqueles compromissos que foram assumidos e não cumpridos. Quando você é hoje vice-prefeito da cidade de João Pessoa e tem dentro da administração praticamente todas as secretarias ou todos os secretários em função de outras candidaturas e aquele que fez o sacrifício da renúncia, do apelo em favor coletivo num terceiro plano, é uma coisa pessoalmente para mim decepcionante porque eu tenho a síndrome do espelho. Eu confio nas pessoas como se eu estivesse lá no lugar delas e muitas vezes, infelizmente, fui, usando o seu termo, fui traído por conta disso. Você arrepende de ter saído do PMDB? Não, eu acho que foi um momento político. Talvez a nossa mudança de partido abriu, obviamente, novas perspectivas. Se eu estivesse no PMDB, talvez não tivesse a oportunidade de ser pré-candidato ao Senado Federal e eu tive no PSC a possibilidade. Fui preterido duas vezes pelo bloco do candidato Lucélio, primeira vez com Lira, segunda vez com a candidata Daniela, que, obviamente, foi uma invenção de última hora, porque nós já havíamos colocado o nosso nome desde antes. Achava, e acho eu, que estaria preparado para representar o Estado da Paraíba no Senado Federal. Eu me preparei a minha vida toda para isso. Três vezes prefeito de uma cidade de porte médio, vice-prefeito João Pessoa, deputado estadual, deputado federal três vezes, com serviços prestados à Paraíba, estava no ponto para representar o meu Estado no Senado Federal.